É, temos que parar pra comprar ímãs no caminho de casa. Isso vai pra geladeira. Não tá feliz por ter participado? Ah, eu estou. E você sabe qual é o próximo passo? Ah, fazer uma segunda cultura e tentarmos repetir o resultado. Ah, não. Trancarmos a porta, abaixarmos as calças um pouco e fazermos um bebê. Fazermos um bebê? Do que você tá falando, Sheldon? É evidente que a combinação dos nossos genes é excepcional. O nosso filho poderia ser o próximo passo da evolução da humanidade. Vamos poder colocá-lo nas colinhas que quisermos. Sheldon, eu não tô pronta pra ter um bebê. Ah, você tá assim. Eu analiso o seu ciclo. Nas próximas 36 horas, você vai estar fértil como um campo de trigo coberto de esterco. Uau, eu consegui sentir o óvulo voltando pro ovário agora. Eu não entendo. Eu achei que ficaria animada para procriar comigo. Não nesse momento. Ah, já sei o que está acontecendo aqui. Está se fazendo de difícil. Eu não tô me fazendo de nada. Nós não vamos fazer um bebê hoje. Tá legal. Opa, como eu sou distraído. Deixa que eu pego isso. Ué, aonde você vai? Você não viu o meu bumbum? Quando ele disse fazer um bebê, será que não queria só brincar de Lego? Não, ele foi explícito. Explícito, direto e libertinho. Por que ele ia querer um bebê? Ele já não tem pelos e cheira a talco. Vocês poderiam mesmo ter um filho super inteligente? Ah, tem um componente genético, mas isso não garante nada. É mesmo, uma vez o pai do Sheldon arrumou uma briga com um cacto. Tá, mas esse é o pai terráqueo. Não sabemos nada dos aliens que mandaram ele pra cá. Sabemos que são inteligentes o bastante pra mandar ele pra longe. Vocês estão falando da pessoa que eu amo e estou evitando pelas últimas três horas. Ah, não! Ui, o Sheldon vai se dar bem. Divirta-se, seja lá com qual pesadelo esteja atrás da porta número dois. Olá, você. Olá. Você quer um brand? Eu acho que não. Boa escolha, é horroroso. Sheldon, por favor, para de tentar me seduzir. Quem está tentando seduzir você? Depois de um longo dia, eu sempre ouço jazz suave e passo almíscar no interior das coxas. Bem que eu estava sentindo um cheiro de zoológico. Cheiro de animal selvagem. Só não toca no meu cabelo, porque tem muito gel. Olha só, pra mim já chega. Amy, volta aqui. Eu não sei abrir ostras. E você não ficou nem um pouquinho excitada? Foi como levar uma cantada de um Pee Wee Herman Bohemian. Desculpa, isso é um sim? Não. Amy, eu não queria que chegasse a esse nível. Você não me deixa escolha, a não ser apelar para a dança mais apaixonada e sedutora conhecida pela humanidade. O flamenco. Pelo amor de Deus, você é ridículo. Vocês ficaram excitados, não é? Não. Não. O Flamenco.